Por que a primavera volta e você não? Se é a flor mais linda de toda a estação E quando bate o vento da saudade o coração é que balança Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança Tá no meu olhar, tá no coração Tá no pensamento, tá no meu passado Presente comigo, ela tem que voltar A primavera, pra mim sem ela Não tem flor A primavera, pra mim sem ela Não tem flor Tá no meu olhar Tá no coração, tá no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera, pra mim sem ela Não tem flor A primavera, pra mim sem ela Não tem flor A primavera, pra mim sem ela